Pegadinha dos couros Acunha menino, tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma Pegadinha dos couros e hoje o alvo é resgatando as vidas da cruzada evangelística Pô, você tem que salvar, você tem que louvar o senhor, mas não pode sujar as ruas, o pastor Pastor Jardim, pastor Jardim, é pra ir da igreja Assembleia de Deus e Itacibá Pastor, faz isso não, deixa o pessoal, os irmãos sujarem a rua não, pastor Isso é feio, é muito feio, a gente tem que dar exemplo, principalmente evangélico Tem que dar exemplo mais ainda, católico, evangélico, as pessoas religiosas é que tem que dar mais exemplo Isso não pode não, gostei não, pastor, vou ligar pra dizer que nós somos do baile funk E quer pregar uns cartaz na igreja Alô? Quem você tá falando? Elisete, é sobre o que? Elisete, você faz parte da igreja? Faz Você faz o que aí na igreja? Secretário Você é secretário do pastor? É Ah, então pode ser com você, Elisete Eu acho que é só uma liberação A gente quer uma liberação porque eu sou MC do funk, entendeu? Eu toco no baile funk aqui MC Bolão e MC Bolinha A gente tá fazendo aqui na comunidade um trabalho, né? E a gente queria divulgar aí na igreja, queria pegar uns cartazes aí na igreja Aí a gente queria liberação pra gente pregar 200 cartazes na igreja Pra convidar as pessoas pra ir no nosso baile nesse final de semana, entendeu? Eu e o MC Bolinha Não, mas aqui na igreja não Sim Mas por quê? Não, você prega nos postes Hã? Prega nos postes Não, que prega nos postes Prega nos postes, você já pregou os cartazes da igreja, aquilo é proibido Não pode pregar cartazes nos postes Ó, isso aí não é comigo, tá? E é com quem? Não pode responder nada Mas você mesmo que mandou a gente pregar nos postes os cartazes da gente Não é Bolinha? Isso aí tá tudo errado Porque tem que pregar a palavra do senhor Não tem que pregar cartazes no poste Pregar cartazes no poste é sujar a cidade Isso não é do funk, pô A cultura funk não prega isso E a cultura de Deus também não prega Então a gente tá aqui pra levar essa mensagem pra você Não pregue cartazes no poste Prega a palavra do senhor Alô? Ela desligou Olha gente, a gente queria dizer a você Que não pregue mais cartazes nos postes Evangelico, católico, baile funk, dentista Tudo que você fizer Quem traz amor de volta, de três dias de volta, não faz não Faz isso mais não Tá sujando a cidade Vamos limpar a cidade Vamos ajudar a limpar e não sujar Vamos limpar a cidade, gente Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha